Fala galera! Hoje eu vim aqui fazer um pequeno vídeo resumido do que é a Black Friday no Brasil. Essa Black Friday no Brasil é uma farsa, uma mentira. Porra, pelo amor de Deus, nós estamos no Brasil. No Brasil, ninguém é otário. O brasileiro gosta de se dar bem em tudo, gosta de levar vantagem em tudo. Então você não acha que na Black Friday você está tendo vantagem, porque não está. Você está sendo enganado. E eu vou te mostrar por que você está sendo enganado. Você pega uma televisão. O cara o que faz? Ele pega a televisão. A televisão custa mil reais. Segunda-feira você vai na loja, a televisão está lá, mil reais. Aí chega na quarta e na quinta-feira, a televisão que era mil foi para dois mil reais. Aí na sexta-feira ele faz aquele cartaz lindo, com aqueles números grandes, coloridos, para chamar a atenção, para chamar a tua atenção. E bota assim, descontão da Black Friday, televisão da última geração, por apenas novecentos e noventa e nove reais. Aí você vai lá, vê aquele cartaz brilhante e você faz o quê? Soquinho no ar, igual o Pelé comemorando o gol. Caralho! Comprei uma televisão que era de dois mil por apenas novecentos e noventa e nove. Eu sou foda! Eu sou foda! Aqui, ó. Eu sou foda! Foda porra nenhuma, rapaz! Tu é otário, rapaz! Tu já viu brasileiro dando mole para alguém? Brasileiro é uma raça de desgraçado, que imita aleijado para não pagar passagem. E tu acha que o cara vai te dar mole, porra? Essa televisão que você comprou a novecentos e noventa e nove na Black Friday, segunda-feira era mil reais e na quinta-feira era dois mil. O cara abaixou o preço que já era, porra! E você está achando que teve vantagem. Vamos parar com a porra da sacanagem. Esse vídeo é curto, mas é para falar a verdade. Black Friday no Brasil é fraude. O brasileiro não gosta de dar mole para ninguém e não vai dar mole para você, né? Pelo amor de Deus! O que eu quero mesmo que entre na Black Friday é a combi do ovo. Porque com a crise da carne, eu não aguento mais comer ovo. E o ovo está caro, mas qualquer dia eu cago um pinto. Se liga no papo do ninja sincero. Black Friday no Brasil é Black Fraude. Iaaaaaah!